No nosso primeiro desfile, a gente chama Rinomi Shimosato, que vem de Ayaka, camisada de Richie Back! Palmas! Pode estilar pra gente, nome, mostre o costume de frente, de lado, costas. Quem tá achando de essa? Não, eu tô chocada com os detalhes. É, como eu te falei, começa assim, faz simplesinho, ó. E vai subindo, ó. Faz uma pouso pra gente. Super sério, hein? Quem joga Genshin Impact aqui? Aí não mostrou, galera, cadê? Quem joga só dinheiro do Genshin? Ah, não! Obrigado, nome, palmas pra ela, gente! Muito obrigada! Gostou? Joguinho gratuito, Genshin Impact. Baixa lá e joga. Ó, ela joga bastante tempo. Já gastou dinheiro no Genshin? Ó, ela joga. Obrigado e tome palmas pra ela! Boa, galera! Valeu! Pode ser. Obrigado! Me dá pra ver, eu fiquei impressionado. Viu, ó? O segundo você quer chamar? Porque esse tá mais fácil. Bom, olha, gente, vamos chamar então. Vamos pular o número dois. A gente vai por três, porque a gente tá esperando... Chegou, 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 chegou! A gente chegou, chegou. Então, gente, bora lá, porque esse aqui eu acho que vocês conhecem. Vamos chamar então o Biel de modas, que ele vem de Harry Potter. Palmas pro Biel! Vamos, Biel! Olha aí! Fantástico! Quem é pai do Harry Potter aqui? Vamos lá! Vamos lá! Harry Potter, acabando o meu salário. Seguindo que a Biel você quis. Não, o Biel aqui, ó... Tá nervoso. Veio o cosplay. O Biel tava nervoso, né, Biel? Não pode ficar nervoso, Biel! Tem que ficar calmo! O que você disse pra gente aí, Biel? Fazendo cosplay? É a primeira vez que você fez cosplay? Sim, é a primeira vez. E nervoso, isso pegou tudo, ó? Ah, bastante. Mas tá aqui agora. Biel, a Jessie tá pensando em fazer cosplay. O que você tem de dica pra ela? Vai, e abre a Biel. Você pode ficar bem famosa. Olha! Tá pagando, Biel! Viu, Jessie? Hã? Olha, gente! É isso aí, Biel. Mandou o Biel aqui, hein? Palmas pro Biel! Valeu! 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 Biel, doido, e o recado dele, que é pra conseguir os meus sonhos, pra eu conseguir, viu? Só uma comunicação aqui em relação a fotos que o Guilherme Briggs zerou as fotos que eu pedi pra eu falar. É muita gente. E eu tirei, imagina. Então, a gente também. A gente ficou assim. E eu só ouvi a sombra. Ouvi falar que eles estavam aqui. Isso, eu não ouvi nada. Vamos continuar aqui. A gente vai chamar agora. Jessie, eu vou chamar o nosso terceiro participante. A gente chama o palco, o Nick, que vem de Ashto do Nenete, Jibaku Choni, Hanaku Khan. Palma! 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 Quase que eles serem atados. Olha isso! É isso aí, a gente filando pra galera. Gente, coxa, palma. Faz uma foto, faz uma foto desse personagem. Aê! Alasdô! Muito bom! Obrigado! Viu que esse nome é que? É complicado, né? É o Minha Skinny Participante número 4 Tu conhece o personagem? Lá no finalzinho O nome do personagem Da minha infância Viu? Essa é da minha infância Isso aqui é do chão, quer chamar Tu sabe, quer chamar isso aqui? Já conhece o personagem ali, pode dar Como que eu vou falar esse nome? Difícil do meio O primeiro aqui? Não, esse é o final É? Dinomoro Sakura Vamo lá, vamo lá, vamo fazer a Jesse Trabalhar aqui, vamo lá, Jesse Número 4 Gabriela Poli, Dinomoro Sakura Ahn, de Sakura Vá! 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 Diga esse pessoal Vá! 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 Gente, olha isso! Vá! Sakura não dá! Vá! 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 Tá na infância de muita gente, Sakura Vá! Vá! Olha o que você fez, é isso? Vá! Muito bom! Muito lindo! Vá! 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 us4 Vá! Vá! Quem já exportou? Gostou dinheiro ou pegou no braço? Gastou dinheiro! É! Ela perdeu nada! Olha assim mesmo! Tchau! Eu aprender a flechiona! A gente tem personalidade da eu é assim, entendeu? Ela é poucas, entendeu? Ela nem tem tipo pra mãe Não, passou, deu um close dela A eu é assim A gente pula o número 6, tá? Que infelizmente não tava ali Mas a gente pode chamar o número 7 Vou passar pra ti também que esse aqui fica mais fácil Ok Então vamos lá? Vamos lá, vou ficar do teu ladinho aqui pra trás Amanda Santos Amanda Santos De Tristana do League of Legends Palma! Vamos lá! Quem joga mãozinha aqui? Uhul E quem joga bem? Cadê? Você levantou a mão aí E quem joga mal? É! E Amanda, joga bem ou joga mal? É isso aí! Por que você se divertir? É isso aí! Uma salva de palmas pra Amanda, galera! É! Eu acho que tem que ver se apresentaram Quem já foi xingado Não liga o que leve! Não, isso é verdade! Não tem como! Mas é legal quando a gente pergunta quem joga bem Tem pouca ousadia! Só uma pessoa lá atrás dentro da tua mão Mas é quando a gente pergunta quem joga mal Sabe aquela galera chega em casa pra se estressar? Só fez! Mas o importante é eu jogar! Exatamente! Vou chamar agora então o oitavo participante E de que vem de Queen League of Legends! Dez! Palmas! A dobradinha de League of Legends! Tesourão! Tesourão? 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 A gente tá chegando pra as coisas do meu nome! Cristian que vem de Amato de One Piece! Já assistiu One Piece, Jesse? Já assisti sim! Eu vi o episódio, achei legal! Obrigado! Eu comecei a assistir agora Depois de 1300 episódios Então eu tô bem atrasado Ah, mas você já viu o plano então? Sim, o problema é que... Nossa, eu tô no 60 e pouco Falta só 1200 e pouco Eu fico triste Eu fico triste A gente agora vai direto pro número 12 Tá, pessoal? Porque a gente teve um pulo Do 10 e do 11 A gente vai direto pro 12, tá? Pode botar ali o número 12 no telão Eu vou chamar aqui Porque esse aqui também é gigante Aí depois eu... Essa pasta aqui é bonita Eu deixo o café com leite pra ti Vamos chamar agora ao pau Participante do número 12 Que vem de princesa Zelda E aí já fica lá no dia E aí já fica lá no dia Opa! Aplausos 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 É uma versão mágica Mas sabe? Esse personagem sofre muito Porque ninguém chama o nome certo É verdade É verdade Todo mundo acha, né? Todo mundo chama de Link Zelda Zelda de Link É tudo um bocado É injustificado de ele Mas é uma princesa excelente É belo Obrigado Zelda Aplausos Muito lindo Gostei o que é Ó, esse aqui Do universo aqui Não vou botar spoiler ainda Acho que você conhece Uhum Então a gente pula o 13 Vai pro 14 Tá? Aí você pode chamar aqui então o 14 Que fica mais fácil Aplausos Também o ... Quem é foi de O Thacker? E quem é foi de Sou Guarbe! Obrigado Até assim, essa galera gasta um dinheiro, o que se sabe de dois? Nossa, é o brum 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 É, ele faz barulho mais, entendeu? Como é que é o barulho? É brum 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 É barulho Tem que ver a gente ali, as vezes faz uma sonofaxia com a boca, né? Tchiu 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 A gente fica perto dos personagens Vamos ver o que é o próximo aqui? Agora a gente pula o 15, pula o 16 Pula o 17, vamos pro 18, tá pessoal do som? Tô pulando aqui pra vocês Agora a gente vai chamar, pode chamar o nome que eu chamo o personagem 18 Então é Emanuele Que vem de Viper de Valor Palma! Quem jogava o boletizinho aí, levanta a mão! É! Joguinho A Viper foi tão rápido que tem não, viu? Ela fez o Q e foi igual Oi meu Deus Uma passagem de Veloz Pelo mal Vamos agora pro número 20, a gente pula o 19 Não? Tá ali? Tá ali? Achou? Então tá bom Beleza, ó Esse aqui É personagem Criação própria, correto? É, esse aqui a galera usa a criatividade pra criar um personagem Então a gente trouxe aí pra também participar Gente, vou chamar aqui que é diferente Que depois a gente segue o nosso tour No personagem número 19 a gente chama o palco Alec Vendi Miranda Alvarez de Dama Corpo Melo! Quem sacou a experiência da música também? Quem sacou, hein? Quem sacou essa música? Não, não esperava menos Obrigado Obrigado Depois descobrando ali aqui essa musiquinha Originalidade, cê viu? É, a gente vê por aqui E agora, cadê? Cadê o nosso 21? Tá lá Esse aí vai assar Não, o 20 é o 20, é o malo É o 20 Eu vou ler aqui pro pessoal do seu ouvinte Tu conhece? Eu tenho um pouco de medo Tem um pouco de medo? Tenho um pouco de medo Tenho Então vou chamar pra ti aqui já que cê tem medo aqui E olha, tá assim ó E o seu? Se o pessoal aí ó Da iluminação quiser baixar um pouco a iluminação pode baixar, tá? Pessoal aqui Tá? As crianças já te conhecem Bora Com certeza Nossa E sabe quem mais joga é a molecadinha? É É? Vou chamar um pouco de participante do meu vídeo Canal que vem de fone de Five Nights at Freddy's Opa! 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 Não! Pega! Opa! 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 Aículo Vai olhando! Não, não. Chegou com tudo. Muito bom. Obrigado, menino. Obrigado, é que ela foi a boa coelha de mim. Muito legal. Show de bola. É. Então ele chegou com uma martelada ali, ó. E querem entrar juntas? Querem entrar separadas? O que vocês querem fazer? Vocês sabem. Podem ser juntos? Então vamos fazer aqui, ó. Tu anuncia o primeiro. Tu fala o primeiro, eu falo o segundo. É o 22 e o 23. É o problema pra técnica, mas vocês passam primeiro um slide e depois passam outro, tá? Então vamos lá. 22, Jesse, quem que é? É a Gabi. E o Nico Robin, One Piece. E a Isa, que tem que ter um outro príncipe. Paraná. Quem conhece One Piece é eu. Tem mais algum cosplay de One Piece aqui? Olha, olha, galera. Galera, essa foi de palha. E ali nos bastidores, conversando com elas, eu te entreguei toda a informação. Que ela é responsável por toda a família gostar de One Piece. Olha, é. Que daí ela gostava, daí depois nasou e fez gostar, daí depois veio a pequena e fez gostar. E vai gostar sim. Né? É isso mesmo. Muito bom, gente. Um palmo para elas aqui. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Esses foram os nossos inscritos. Agora a gente vai fazer o desfile da galera. Forfã. E eu não tô inscrito. Vamos lá. Vai lá então. Vou te anunciar agora. Nossa, sim, gente. É uma vitória. Vamos lá no anúncio. Nosso primeiro participante da categoria Forfã. Terá uma pessoa meio ativa. Ainda tava meio assim. Não sabia se ia, se não ia e não ia. E a gente falou, vai. Então agora a gente vai começando assistindo Forfã. Chamando no palco agora o participante número 1, Jessica Venedi Parque. Paula! Olha aí, ó. Até o robôzinho. É, é verdade. Tira aquela cena do salto, tira o salto e fica, né, com o pé. Ganhei. O que vocês acham, gente? Não parece que eles gostaram muito. É porque não pode. Você tá trabalhando em um evento e não compete. Mas eu vim de barco. Ah, mas é. Todo mundo gosta de barco. Mas daí é ruim. Quebra as marcas. É porque você não vem de Nextil. Eu acho que tem a chance amanhã, hein. Eu disse pra ele. Quem de Nextil que vai da mão. Mas vai. Não, mas o pessoal gostou. É porque eu tá. Quem gostou, pode falar. Ah, é isso aí. Muito bom. Agora, a gente vai ter que ir lá. Porque eles não estão na lista. A gente vai ter que perguntar o nome sem falar. Olha, se tu quiser, eu vou chamando pra ficar mais fácil. A gente vai fazendo aqui a dobradinha. Dobradinha, hein. De novo. Dobradinha. E você vai fazer barulho, hein. Quero ver barulho. Mas vamos fazer assim. Primeiro silêncio. Pra não assustar. Pra ficar bem relato. Com vocês, Abel, que vem de Glee. De Get Impact. Pode vir, meu. Vai. Palavos. Olha o momento de foco. Óbvio que é. Olha isso. Tá certo o papo aí, não sei. Que coisa mais fofa. Gostou, Abel? Gostou de instilar? Gostou de instilar? Então, manda um beijinho pro pessoal. Tchau, pessoal. Palavos, Abel. Obrigado, Abel. Ela tá aqui, Abel. Ela tá aqui. Pode ficar aqui na mochila dela, gente. Valeu. Gostou de instilar? Ela tá aqui na mochila. Viu, Abel? Vem aqui, ó. Cabo no cubo. E agora a gente vai ter alguém que... desfilou, mas resolveu trazer alguém que tava lá que não podia desfilar. A gente vai ter agora dois profetas e a pato de uma príncipe. Palavos! Palavos, galera! Vamos lá! Lista! Lista! Palavos pra ela, galera! E agora a gente vai chamar mais alguém de um anime que eu fui ver sem dar... Tem uma, né? Ah, isso que tá te mostrando, eu gostei muito. Eu vou chamar agora com vocês a Maki de Chai Zan Bem! Palavos. Palavos! 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 Muito obrigada! E agora vai ficar com vocês, Jess, tu também vai escolher, tu vai dizer da onde que é, eu vou dizer só o nome e tu diz do que que é, se é do jogo, se é do filme, se é do quadrinho, do que que se é lembrado. Então com vocês agora, o Spider-Man do universo que a Jess quiser. É do... do choque! Olha! Eita! Muito bom! Obrigada, Espanha! Receita do circo! É do circo, receita do circo! É, tá, é! Tem fato de subir isso também, gente? Esse negócio no chão aqui! Vamos continuar aqui agora, de um mangá de anime também que é inferno, pegou muita gente e virou uma febre, Dragon! Tóquio Rebender! Vocês vão ouvir, vão assistir mais... Será ele! Muito bom! Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Ah, não. Eu não vou. E agora é... Jumei Kotei. Tchau! Aplausos. Aplausos! 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 Palma ao cara! Aplausos! Obrigada! Obrigado! E para quem está com saudade, a Chai Saul-Rey, a gente chama agora a Angel de Chai Saul-Rey! Mais a... Mais a... Aplausos! Onde está ela? Onde está ela? Tu vai fazer uma coisa meio de asa, hein? Eu estou melhorando o olho. Toda hora que aparece uma asa, você vai ficar ligado, hein? A Chai Saul-Rey, né? A tem que colocar isso, que eu vou estar tirando dentro. Porque daí tem que fazer uma asa pra mim também. Aplausos! Aplausos! Opa! Olha só! A criatividade! Que nem a gente perigadão a cogumelo agora a gente vai ter... O Capitão Brasil! Olha aí! Aplausos! 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 Aí ó, campeão Brasil aqui. Show de bola, hein? Você viu a JBL dele? Oi? Você viu a JBL dele? É aqui ó, é pra entrar com um som temático. Entra no ônibus, gente. Pô, meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Vamos lá? Gente... Muito barulho, gente, agora... Com vocês a nossa beleza! Vamos dar uma voltinha pra galera aqui assim, ó. Vai aqui ó, gira, 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 gira! Faz uma foto, faz uma foto! Olha a foto de uma foto! Manda aqui assim, ó. Tchau, pessoal! Quer falar? Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchauzinha ali, hein? Tá aqui, tchau! Voltei mais, é? Tchau! Essa aí, essa aí! Vai, vai lá? Olha essa aí! Hã, vai lá? Tchau, tchau, tchau! Vai, vai lá, vem lá? Tudo lindo, hein? Nossa senhora, eu acho que não falo isso mesmo, eu acho que não sei o que é isso. Tem aqui mais uma galera que chegou atrasada de algo que eu creio que muita gente jogou e muita gente não tem a menor ideia daqui, olha, isso é 880. Não sei se você conhece, Jess. Esse aqui é um negócio que tem que ir atrás pra jogar. Cosplayers aqui vão entrar em conjunto de Undertale! Opa! Que isso é isso, ó! Vamos, galera! Que idosa! Obrigada, querida! Olha aí, olha aí com o cuero! Olha aí! Falou, pessoal! Principalmente a sua famosa também, vai! Eu assisto vocês desde os vídeos que você gostava de abaixo e mais! Ohhhh! Você é fã, olha só! Ai, ai, ai! Fechou, só vou dar um close aqui pra você, entendeu? Viu aí, ó! Você ganhou o cosplay, mas você fez! Antes! Viu? Quem ganhou é o troféu! É, aí viu, falou tudo! Agora aqui, ó! De um anime que eu gostei! Porque parece Game of Thrones! Quem viu vai esparcar o que eu falei! A S-Def! De acima de Ateu! A S-Def! A S-Def! A S-Def! Vai dizer que não parece quem maturamos! Parece! Quem pegou? Pegou! Obrigado! É que eu não posso dar spoiler aqui, senão as pessoas que brigam comigo! Agora aqui o nome ficou complicado Eu vou pedir É falta uns nomes ali Fazer esse ao vivo aqui É complicado, lendo já é difícil Agora vai ter a duplinha aqui A Cunha Samba A Cunha Samba Agora os dois últimos Então tá, quais são os dois últimos De quem que é? Olha só, mais um Do joguinho que sempre tem muitos cosplays É o Cien de League of Legends Obrigado Obrigado Esse aqui alguém não fala onde é que é Quem souber vai derrar muito Camufada Jess Eu quero agora que vem o povo A Nizu Kuchan Que conhece, conhece Obrigado E agora acabou E eu chamo Já foi, já foi Chamo todo mundo Os jurados Quer chamar? Quer chamar o jurado? Chamar o jurado Pra vocês saberem quem Tá fazendo a avaliação A gente chama aqui A Pri Felipe Que vem de Vendor de Genshin E perde Gente Queria gostar dos personagens Genshin Pra fazer Só isso Tá E a curiosidade vai dar uma olhadinha Tá Tá Belíssima Mas mas ela vai só morrendo Tá vendo o salto Tudo isso Que é a tirada, não é isso Pode já ficar ali Pode ficar aqui no palco pra tirar foto Cadê a Adri? Não tá ali? No rapo? Tá vendo? Tá vendo? Tá você vai sentir Agora vou chamar o jurado do jurado A Adri que vem de Efe Cadê a thee Uuuuuh É a série O jurado do jurado Chora ela, hein Aí ele é que às vezes a gente gosta Às vezes a gente não gosta Da personagem Às vezes quer matar ela Às vezes não A série seria com a estrela do Parque Cosmos? Isso. Tá, mas aí ele vem. E agora, ele tava com uma roupa, agora ele tirou, então ele vai vindo, que eu acho que ele tem que vir, porque eu falo que vai ser isso aí, tá? Pra quem assistiu Jurassic Park, tinha um dinossauro muito querido. Ele vai vir de Blue, de Jurassic Park. Ele é o Velociraptor Blue, ele é o Rafa, um dos nossos outros dinossauros. Tá muito bom! Pra quem não sabe, ele é o Bruxão, vem ele, velho. Agora a gente chama o palco pra fazer aqui. Pode se dispor, vem legal, todos os cosplayers que ensinaram, que vieram por tua fã, pode vir aqui pra gente fazer uma foto bem bonita. Vem! E tudo bem velho, Jesse, vai tirar a foto, você tá de barulho? Tá de cosplay, pode fazer a foto junto. Galerinha, ajuda aí, ó. Quem quer mais baixinha, fica na frente, mais alto, fica atrás, fica de lado. Pode se posicionar bem ali, ó. Isso aí, ó. Pode que tenha bastante espaço. Se quiser fazer assim, ó, arcado, pode fazer assim pra ficar melhor. Olha aqui, vem aqui pra frente, você é velho, menininha, vem pra cá. Pode vir, pode vir, isso. Vem aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, ó. Fica aí juntinho aqui assim. Vem aqui, ó. Se for mais baixinho, eu vou bater aqui para você. Vem aqui, ó. Vem aqui. É um momento de loucura, né? Marta e o evento, se conheceu, eu posto aí, Marta também no Instagram, que isso aqui é o que eu posto, é na BCX! E aí, vamos fazer uma pose diferente, faz uma pose diferente a galera aí, dá uns telhades, vamos fazer aí, vai! Vamos fazer umas poses diferentes aí pra fazer mais uma fotinha, porque as pessoas têm muitas poses. Aí ó! Muito bom! Uma salva de palmas pra todos esses seus prédios maravilhosos! Sem vocês ainda não tendo muita coisa, isso aí que merece muita presença, quem se desmoveu, quem inventou a diversão, Todo mundo sabe, vocês não me deixam mentir, que vocês são a atração do evento, então muito obrigado. Palmas de novo a eles, galera! Muito bom! Vamos sair do evangelho pra não procurar ninguém ali, que quer protestar e se machucar, por favor. O Ricardo Guilherme também! Muito possível! Vai sair pela frente, Luiz? Não? Melhor ficar aí lá.